e olha nesse vídeo aqui eu estou aqui dentro do aplicativo nubank eu quero te ensinar como pedir um novo cartão de crédito aqui dentro do nubank beleza já vou te ensinar bem rápido essa enrolação lá embaixo tem meu meus cartões eu clique em cima de meus cartões vai vir aqui o seu cartão físico que você tem atual talvez você perdeu ele talvez aí foi danificado alguma coisa aconteceu que isso aí não interessa a mim saber é isso aí vou fazer o seguinte que você vai fazer aqui é você clica aqui em cima de cartão físico aí você vem aqui configurar clica em cima de configurar e depois você vem aqui cartão perdido danificado clique em cima beleza aí aqui tem porque você deseja pedir um novo cartão aí você clica aqui ó pedir meu cartão ou meu cartão foi roubado o chip não está funcionando você fala aí o que é o problema e depois quando você clica em cima você vem aqui nessa setinha roxa daí para frente você consegue ir sozinho beleza é assim que pede aí um novo novo cartão aqui no nubank não tem erro não tem segredo é o mais difícil é você encontrar essa parte aqui e eu te ensinei aqui bem martigado beleza espero que você goste desse tutorial até o próximo vídeo